A pesquisa científica no país precisa crescer. Para isso, a necessidade de apoio governamental, parceria entre os setores público e privado e, sem dúvida alguma, menos burocracia. Há décadas que a ciência, tecnologia e inovação carecem de uma regulamentação específica para a área. Estamos trabalhando fortemente com as agências de regulação. Ou seja, nem tudo precisa ser alterado no marco regulatório para que eu possa proceder à indução desta agenda. Ciência, tecnologia e inovação é trabalhar com o desconhecido. A gente não sabe com o que está lidando. A gente pensa que vai descobrir alguma coisa e descobre outra. Ou não descobre nada. Como a lei de licitações atua contra os cientistas brasileiros? Como incentivar quem trabalha com inovação? O Em Discussão traz, a partir de agora, o debate do projeto de lei que cria um marco legal para a ciência. A SBPC pensa que um código que é um instrumento legislativo feito para ser seguido por longa data não pode trazer amarras, novas amarras, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Portanto, nós achamos que o código deve ter princípios gerais. Um bom exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor, que tem princípios gerais. Porque, na verdade, mudar o código é muito mais complicado do que mudar uma lei. E a área de ciência, tecnologia e inovação é extremamente dinâmica. O que, hoje, a gente não pensa em fazer, amanhã é necessário fazer. E isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar. Uma associação de um setor público, por exemplo, uma universidade, um instituto de pesquisa, com o setor privado, pode ter tantas facetas que é muito difícil prever. Então, na verdade, nós temos que ter princípios. E esse é o cuidado que a SBPC pede às senhoras e aos senhores ao tratar de um Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Código começa por unificar os conceitos dispersos hoje nessa legislação vigente. Muitas vezes, a legislação dispersa acaba colocando conceitos que uma lei fala de um jeito, outra lei fala de outro jeito. Então, o Código, de primeiro momento, ele unifica a conceituação de todos os termos para que a gente consiga dar uma interpretação adequada. E ele cria lá um conceito novo, chamado SCTI, é a Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação. E essa entidade, essa SCTI, não é uma nova pessoa jurídica. É uma qualidade dada àquela entidade, seja empresarial, seja pública, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, na hora que ele passa a atuar em inovação, em ciência e tecnologia. Então, o Instituto, de qualquer natureza que ele seja, começa a atuar em ciência, tecnologia e inovação, ele é qualificado como uma entidade de ciência, tecnologia e inovação, a SCTI passa a gozar dos benefícios do projeto do Código. Nós vemos que este Código, ele pode vir a ser mais um patamar para que a gente tenha bases legais, para que as instituições públicas possam exercer também esse papel fundamental, já que as instituições públicas são as principais geradoras de conhecimento científico no Brasil, que elas possam também caminhar com maior desenvoltura nesse processo. É preciso também, e esse Código pode prever muito bem isso, situações em que nos permita uma aproximação maior do setor público com o setor privado e do ponto de vista também empresarial. Há uma tendência internacional de aumentar, e todos sabem disso, os seus investimentos, e mesmo diante da crise, mesmo diante da Europa da crise, ela respondeu positivamente a investimentos em ciência e tecnologia, especialmente a inovação. E a relação direta disso é que você agrega valor, exporta mais, tem maior competência no cenário internacional. Seguinte, isso é refletido nesse gráfico. A maioria dos países aumentou de forma significativa os seus despendios, e a China, na verdade, é uma geopolítica internacional se alterando, na verdade, o progresso técnico vai penetrar transversalmente em todas as camadas da produção, ele está impulsionando uma reorganização, um reordenamento da geopolítica internacional, e a Ásia desponta, especialmente a China, como elemento de competição mais forte. Já é de público que o Brasil ocupa já uma posição importante. Nós somos hoje, como todos sabemos, o décimo terceiro produtor de conhecimento no mundo. No entanto, nós ainda caminhamos, e como muito bem falado na justificação, por esta casa, nós ainda estamos caminhando no contexto da tecnologia e da inovação, e principalmente na produção de processos, produtos e serviços. Então, é preciso, nós estamos aprendendo, e embora nós tenhamos já marcos regulatórios, como é o caso da lei de inovação, a lei do bem, mas temos também a lei que nos rege do ponto de vista da licitação, mas nós temos dificuldades, enquanto instituições públicas, muitas vezes, em nos encontrarmos e nos, vamos dizer, desamarrarmos de algumas amarras que nos impedem alguns passos. A palavra que eu entendo desse código é a palavra de convergência para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com amarras que não sejam tão amarradas quanto são as previstas na legislação atual. Especialmente com relação às propostas de compartilhamento de estruturas públicas com privadas, mecanismos de conexão, mecanismos que possibilitem os empresários terem à disposição os altos recursos humanos da academia, para que possam lá dentro desenvolver inovação de ponta, a possibilidade dessas empresas obterem financiamento e subvenção, inclusive não reembolsável, para desenvolver projetos de inovação, além da possibilidade, e aí a grande questão, de flexibilizar o processo de compras e licitações, que hoje é o mesmo para compras de tijolos, construções, etc. A academia já não consegue mais trabalhar amarrada pela lei 8666, uma lei que não atende aos anseios da dinâmica e da celeridade que o processo de pesquisa, ciência e inovação requerem. A impugnação de um parecer técnico, uma justificativa pela aquisição de um equipamento altamente específico, que tem um ganho de produtividade incomparável, ele tem que ser impugnado por alguém que tenha o conhecimento suficiente, porque já existe uma dispensa de licitação para isso, só que nós vemos aí órgãos de controle impugnando a despesa pelo valor do equipamento, que, por certo, não vai ser o mesmo valor, de menor qualidade. Então, essa é uma questão que há. Outra, a questão dos prazos dos contratos, que se aplica a 8666 por analogia ou por força do artigo 116 aos convênios. Então, um convênio cuja pesquisa não tenha sido concluída em seis anos, que são os cinco anos mais os 12 meses emergenciais, ele ficaria impedido de ser prorrogado até alcançar o seu resultado. Então, são algumas questões que já vêm sendo discutidas que a gente pretende pacificar. O Brasil precisa definitivamente sair da era de um país de commodities e partir para um país de desenvolvimento tecnológico e inovação. Não há cultura brasileira de se fazer ciência, tecnologia e inovação nas empresas privadas. Isso é particularmente feito e principalmente feito no setor público no Brasil. Então, as leis do bem, a lei de inovação, foi feita para isso. O que é que não está funcionando na lei de inovação e na lei do bem? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É um diagnóstico que precisa ser feito. E nós achamos que esse é o momento correto para fazer isso. E essa pergunta precisa ser respondida por empresários, precisa ser respondida pelo Poder Executivo e pelos pesquisadores. No próximo bloco, segurança jurídica para o avanço da ciência no país. A gente volta em instantes.